Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Família, hoje é o seguinte, vocês assistiram o último vídeo aí do canal, que eu falei pra vocês que a gente ia passar uma semana na casinha, tipo morando né, sem sair de lá, sem fazer nada, somente lá. Só que hoje a gente vai fazer, digamos assim, o primeiro teste lá do nosso fogão lá, porque o fogão é essencial né, a gente vai precisar do fogão pra cozinhar, então a gente vai testar hoje ele, pra ver se ele tá funcionando certinho, pra gente tipo amanhã já poder ir pra lá e já tá passando essa semana lá, vai ser eu e você né. E a gente tá levando, não sei se a galera percebeu ali dentro do carro, a gente tá levando umas varas, só que a gente não tá indo lá na casinha né, porque a casinha fica ali do lado do bunker. A gente tá indo buscar o nosso almoço hoje lá, lá na nossa área do petróleo, a gente vai tentar pescar uns peixes lá, pra gente assar lá no nosso fogão que tem lá dentro do bunker. Pra quem acompanha o vídeo aí do canal aí, desde quando eu comecei o bunker, lembra né, que eu fiz um fogão lá dentro do bunker, e desde quando eu fiz esse fogão eu nunca testei ele, nunca cozei nada. Eu acho que a única coisa que eu fiz lá dentro desse fogão foi pinhão, que foi na época ainda, já nem tem mais. Então vamos ver, primeiro nós vamos ver se consegue pescar né. É verdade, porque eu já tô morrendo da fome. Você consegue preparar os peixes pra gente? Claro, meu Deus. Nós nem peguemos peixe ainda, então falando em preparar. Mas é isso aí galera, vai ser mais ou menos assim. Então vão acompanhando o vídeo aí, não esquece já de deixar o like pra fortalecer, já se inscreve no canal se não for inscrito. A gente vai tentar pescar lá na nossa área do petróleo, pra quem sabe lá na nossa área do petróleo lá tem um rio lá. Era cheio de peixe lá galera, antigamente, agora eu não sei se tem mais ainda, porque o pessoal pesca demais lá, acaba meio que desovando tudo né. Então vamos ver, vamos ver se a gente consegue pegar alguns lambaris lá, e vamos tentar fazer um almoço lá no bunker hoje. Então vão acompanhando o vídeo aí. Meu Deus do céu. Olha que foda que tá, o que que deu ali? Não, não é, é um negócio que para lá. Bom, chegamos aqui galera, na nossa área do petróleo. Não, aquele é espuma da água. É por causa do... É porque tá parado o negócio ali. Vamos lá, vamos ver se pegamos alguma coisa. Quero fazer um peixe com arroz aí, quero ver se dá certo. Se nós pegar né, alguma coisa... Vou mostrar aqui pra vocês família, olha só o jeito que tá o negócio aqui. Tá tudo espumado, mas é essa água, ela vem de um tanque grande que tem lá pra cima. Então, segura a minha aqui. Como que é, que aí o peixe não enxerga mais. Ele tá mais cheio, depois que a gente conseguiu, começou a construir o negócio do petróleo ali, a nossa casinha que foi destruída ali. A gente trancou um pouco aqui, ficou mais cheio né. Quero mostrar pra vocês também aqui a área do petróleo um pouco. Faz muito tempo galera, que eu não venho aqui, porque o petróleo que tinha aqui foi ressecado. Pra quem acompanhou os vídeos aí, desde antes que a gente começou a gravar aqui na área do petróleo. Lembra que a gente construiu uma casinha aqui ó, olha só o que restou dela. Restou somente isso aqui ó, dela. Tá tudo destruído. O duto de petróleo aqui secou. O pessoal cobriu aqui, realmente não era petróleo né, era um outro tipo de óleo diferente, mas acabou secando tudo. Isso aqui ficou tudo destruído né. Agora vamos ali, vamos ver se conseguimos pescar uns peixes aqui. Eu acho que alguma coisa nós pega aqui galera, existe dois tipos de peixe aqui. Que é o tal do lambari e o carazinho. Então, eu acho que algum deles nós pega aqui hoje. Então vamos ver se conseguimos pegar pelo menos uma quantia boa pra gente conseguir fazer um almoço né. Conseguiu aí? É isso. Caralho velho. Que susto. Olha. Meus carretos tão fácil chutado aqui. Conseguiu? Não pode ficar com a pontinha aparecendo. Eu acho que tá muito alta. Meu filho, eu sou profissional em pesca. Baixa um pouquinho a coisa aí, tá muito alta acho. Ou não. Não, tem que ficar fundo, tá doido. Então vai, joga lá. Vamos ver se vai beliscar alguma coisa né, beliscar. Consegui pegar algum. Aqui é que é só lambari pequeno também, não tem muito grande aqui. Eu acho que a gente deveria ter trazido massinha. Não, massinha não dá muito certo. Aquela vez a gente trouxe e não deu certo. Vou iscar o meu anzol aqui. Vou jogar ali. Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa também. Se eu pegar alguma coisa eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou gravar todo o tempo aqui. Porque senão a gente vai ficar mais de duas horas aqui tentando pegar alguma coisa e capaz de não pegar nada. Então se eu conseguir pegar alguma coisa eu mostro aqui pra vocês. Foi só jogar o anzol ali. Deixa eu mostrar aqui melhor na sombra. Que eu já peguei um lambarizinho. Um grandão ainda. Eu acho que vai dar certo, galera. Um já pelota até vivo ainda. Daqui a pouco nós já vamos limpar ele. Mas vamos ver se a gente consegue pegar mais. Olha, é um tamanho bom de peixe. De lambari é esse tamanho aqui. Então menor que isso aqui a gente devolve. Agora esse tamanho aqui já é um tamanho certinho pra gente consumir ele. E vamos... Eita, caiu no chão. Vamos ver se a gente consegue pegar mais. Vamos para a segunda tentativa. Ah, tá jogando aí no meu lugar, né? Que eu peguei, né? Acho que aí tá cheio, ó. Lá vem mais um. Lá vem mais um. Quer ver? Ah. Ai. Quase, galera. Só que quase arrancou a minhoca no meio também, né? Tem que ver mais pra cá. Ó, joguei bem na boca dele, né? Agora vai. Meu Deus do céu. Eu acho que eu botei essa minhoca totalmente errada, né? Ficou a metade da minhoca pra fora. Olha só. Ele tá mordendo só na ponta da minhoca. Nossa. Ih, moscou? Meu Deus. Ele tá me barou na porta, eu vou puxar. Meu Deus. Quase arrancou a minhoca fora. Caraca, ele também quase tem uma minhoca. Cadê? Vamos lá. Agora eu acho que eu vou conseguir puxar um. Puxei, né? Isso aqui, ó. Acho que eu cheio. Ah, desgraçadinho. Meu Deus do céu. Lambari faz ovo na gente. Olha. Torou a metade da minhoca fora. Opa, tá parecendo um anzol. Eu acho que se tiver aparecendo um anzol, ele não... Ele não vai. Eles não são tão burros assim. Não tá fácil pegar o almoço hoje aqui, família. Isso aqui vai ser o nosso almoço hoje. Nossa senhora. Afundou lá embaixo, mano. Saiu a minhoca no meio. Cara, ele mordeu nas costas da minhoca. Que estranho. Vê de morder na ponta. Só porque eu tô filmando agora, não vou pegar mais nenhum. Quer ver? Deu bom. Foi ligar a câmera e os peixinhos estão fazendo ovo ninhoz aqui. Conseguimos pegar alguns. Tem... Quantos que tem nisso lá? Cinco, né? Eu peguei três. Você pegou dois, né? Aham. Foi... Parece que eram os únicos, sim, que tinha ali dentro. Pois é, não conseguimos pegar mais nada. Família, vamos pra casa agora. Tamo recolhendo as coisas aqui. Vê se a gente consegue limpar eles agora. Eu ia limpar eles aqui no rio mesmo. Acontece que eu não trouxe faca, nada. Então, não vai dar pra limpar eles aqui. A hora que a gente estiver lá no sítio, vamos limpar eles. E vamos levar lá pro bunker lá. Não, vamos limpar lá no bunker, né? Aham. Já limpa, já feita lá mesmo. Só que precisa de água lá. Então, vamos ver se vai dar certo. Cinco, três pra mim e dois pra você. Viu certinho, né? Aham. E é uns peixinhos bem grandes. Vai dar pra nós... Você sabe como é que eles chamam aqui no Paraná? Mistura. Toda carne que é comida, junto com a comida, é mistura aqui. Consegue botar aí o negócio? Ó a Joaninha aqui no meu braço. Caiu, vamos lá. Tomara que dê certo do fogão, galera. Funcionar lá, porque aquele fogão ali eu acho que não foi usado... Não foi usado nenhuma vez. Hoje vai ser a primeira vez que a gente vai usar ele ali. Tomara que ele acenda direitinho. Vamos ver como é que tá a chaminé dele. Ah, é lá dentro que a gente vai fazer? É, vamos fazer lá dentro do bunker, né? Ah, tu achou que a gente ia fazer lá fora. Mas lá fora não tem fogão? Mas tem um fogão lá ou... Não, que lá não é desmanchado. Vai ser lá dentro do bunker. Vamos lá então. Que cheiro horrível de peixe. Bom, chegamos aqui. Você já preparou a mesa ali? Já arrumei ali pra fazer o almoço. Olha só, família, como que tá aqui a nossa mistura, né? Que é o 5 lambari. Vai fritar e vai encolher. O que mais tu trouxe ali? Mostra ali pra nós. Arroz e... Deixa eu entrar aqui dentro da casinha pra vocês verem melhor. Os ingredientes da... Os ingredientes. Aqui tem sal. Oh, dá pra fazer até um Masterchef aqui dentro dessa casa. Esse aqui, o que é esse negócio aqui? Cominho. Cominho, cebola roxa, tem alho e arroz. Vamos fazer arroz com peixe. Meu Deus do céu. Vai dar. Esses três é meu, esses três, esses dois é teu. É, tem que assar ele bem certinho. Sabe o que que dá pra assar? Ah, é que não tem, ó. Acho que papel alumínio, né? Não tem. Tá caindo tudo. Vamos lá então. Acendeu o fogão? Tá. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Se ver que não der pra acender o fogão lá, se esse fogão não acender, porque vai entupido de fumaça lá, nós sobe pra cá e pega a grelha e faz na grelha. Mas arroz não tem como cozinhar na grelha. Claro que tem, meu filho. É só fazer um fogo. Tá. Fogão. Desce lá. É só por aqui agora a entrada. Nossa, é verdade. Tem que tirar aqueles negócios ali. Deixa eu tirar esse negócio aqui, Fami, que tá na... Esse aqui é o colchão que nós vai dormir aqui. O colchão feio, né? Abre ali pra lá, você consegue? Tira aqueles negócios ali, irmão. Deixa eu abrir e você desce lá. Ah, tem o carvão aí também. Carvão. Ah, não, mas é... É carvão não acende, né? A gente precisa de fogo. Acabe assim. Tá uma bagunça, nossa casa, a gente tem que organizar tudo aqui, hein? Temos que organizar aí. Consegue? Tu não colocou o negócio aqui. Ah, esqueci. Verdade. Tem que arrumar isso aí. Deixa eu segurar ali, senão vai cair na tua cabeça. Pode descer lá. Consegue descer aí? Ficou fundo, né? Pra você deu quase tudo, tô à altura aí já. Meu, deixa eu pular aí agora. Você... Ah, eu precisava que... Na verdade, sabe o que eu precisava? Pegar um negócio pra... Vou botar aqui, galera, esse cano aqui pra prender aqui. Ah, tá com chuveiro e tudo. Não dá nada. Eu preciso prender um negócio aqui pra... Pra ele parar aqui. É, falta, né? É verdade, mas... Tá muito sujo, né? Tá sujo, né? Mas nós vamos organizar aí ainda. Deixa eu descer aqui agora. Ai. Meu, sabe o que nós temos também aqui? A luz, né? Nós temos que arrumar. Na verdade, assim, família, últimos dias a gente pegou... Eu, na verdade, eu mexi só lá em cima na casinha. O bunker ficou bem abandonado aqui. Porque não deu pra mexer, né? A gente precisava terminar a casinha ainda. Primeiro. E, tipo, a gente nem terminou, na verdade. Ainda tem muita coisa indo pra fazer aqui. Mas eu acho que essa semana, durante essa semana que a gente ficar aqui, uma semana aqui, nós vamos organizando, fazendo as coisas que restam. Vamos tampar o peixe. Se não os passarinhos vão... Ah, é verdade. Os gatos. Os gatos seguem nós. Os passarinhos vão... Ficou lá em cima, né? Vamos ali, vamos pegar os peixes. Mas vamos acender o fogo lá. Vem ali, ó. Não, vamos primeiro descer lá, acender o fogo, né? É sério? Mas aqueles passarinhos ali, eles comem? Eles levam? Passarinhos comem peixe? Come. Será? Sabe o que dá pra botar aqui, falando em passarinho, aqueles negócios de beija-flor? Sabe? Desce lá, então. Vai. Meu Deus, tá muito sujo. Não é sujo, é terra. Mas como que você quer cozinhar no... dentro do... Aqui, ó, onde que vai sair a fumaça, família? A hora que a gente... Ah, eu ainda tô tirando isso, né? Que nós vamos sintoxicar, né? Não, a fumaça vai subir pra cima, vai subir daqui, ó. Então, que tal você ir lá e fazer o fogo, daí eu descer? Não, você vai precisar me ajudar ali. E outra que aí vai ser nossos quartos, aí. O quê? Os quartos vai ser no bunker? Sim. Os quartos vai ser no bunker, lá em cima vai ser cozinha. Mas o bunker é um lugar de refúgio. Então. Você vir, tipo, furacão... Porque, ó, como que nós vai... Ataque do... Ó, e pensa comigo, como que nós vai dormir lá em cima se passa vento pelos fressos? Mas, ó... Nós tá no inverno, né? Mas, é. Então, vai, desce, para de enrolar. Ela não quer descer ali porque o bunker tá... Não tá acabado ainda. Ui, tá fedido? Não é fedido, esse é o chão da terra. O chão da terra. Verdade? Quer a lanterna? Pega a lanterna. Tô. Vai. Ai, crente. Vamos lá, família. Tá enrolando demais aqui já. Fizeram um ritual, mano. Ah, sabe o que eu esqueci? Eu vou voltar lá e eu esqueci da lenha. Tá, mas eu vou esperar você aqui em cima. Não, já desce lá a hora que eu... Não, vai, desce. Eu vou pegar ali, família. Eu acabei esquecendo. Ai, que lá. Bati tudo aqui a cabeça. Vocês não sabem que eu tenho fobia de lugar... Meu, tá uma enrolaceira aqui, né? Fazer esse fogo. Eu vou ali pegar a lenha, família, que eu esqueci a lenha. E eu esqueci o isapé. O isapé é bom pra começar o fogo. Então, fica aí que eu já venho. Já volto com vocês aí, família. A hora que a gente estiver lá dentro do banco, já preparando esse fogo aí. Porque tô vendo que não vai sair almoço hoje nenhum. Mas vamos fazer isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.